Olá, amores e amores da Lili, hoje eu venho com um vídeo especialmente para aquelas que têm cabelo loiro, tá? Então eu vim trazer algumas dicas de uns produtinhos que eu usei quando eu estava de cabelo loiro, mas agora vocês podem ver que eu estou de cabelo preto, né? Por enquanto, tirando uma dúvida que eu vim perguntando muito, Lili, o seu loiro estava tão bonito e você queria tanto ficar loira, você desistiu de ficar loira? Gente, eu não desisti de ficar loira. Como eu falei no vídeo anterior, que é porque eu pintei o meu cabelo de preto, foi uma alternativa que eu achei para poder mascarar um pouquinho o danificado, o meu cabelo estava muito unificado e assim, depois que eu pintei o cabelo de preto, gente, melhorou 100%, tá? Então eu vou segurar esse cabelo escuro até o final do ano, certo? E vou abrir as luzes novamente e dessa vez vai ficar do jeito que eu quero. Eu não quero aquele cabelo todo loiro como estava, tá? Eu quero o cabelo só com as luzes, pequenas luzes platinadas. É isso que eu quero, eu quero um cabelo loiro, totalmente platinado. Eu quero só pequenas luzes. Deu para entender agora? Então eu não desisti de dar luzes. Eu vou dar luzes, mas primeiro eu vou tratar o cabelo. Então vamos lá. Bom, já não potei gravar esse vídeo desde quando eu estava loira, mas não deu. Tem muito vídeo, gente, que eu tenho que gravar para vocês. Alguns vídeos eu tive que regravar porque eu vou ter que formatar o meu computador e meu editor de vídeo tá sacaneando, então tá meio um estresse aqui por estar gravando um vídeo. Ai, então vamos lá, né? Bom, vou trazendo alguns produtos que eu uso, tá? E dois deles eu já usava quando eu usava a Enem e gostava muito do resultado que dava no cabelo. Então primeiro eu vou começar com o shampoo e condicionador da Gota Cosméticos, tá? O Gota Premium, que são esses dois aqui. Tem resinha dele no canal, tem uma resinha bem antiga dele no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, no link da descrição, que era quando eu usava a Enem e foi quando eu usei pela primeira vez. O kit, o shampoo, o condicionador e a hidratação, tá? Eu vou comprar até a hidratação novamente. E eu gostei muito de usar esses produtos. Gostei bastante. Ele dá brilho, deixa o cabelo macio. Eu gostei muito. Quando eu usei ele, quando eu estava com o cabelo preto. Já o shampoo, agora que eu tinha pintado o cabelo, que eu estava loira, né? O que foi que eu achei de diferente quando eu usava ele com o shampoo com o cabelo preto e quando eu uso ele com o cabelo loiro? Ele age como shampoo anti-resíduo. Dizer logo assim. Foi a minha impressão que eu usei com o cabelo loiro. Ele agiu como shampoo anti-resíduo. Ele ressecou bastante o cabelo. Bastante mesmo. Porque depois que eu lavei o cabelo com ele, eu tive que passar um shampoo hidratante. Pra amenizar mais um pouquinho. Então, como é que eu estou usando esse Gota Premium? Como eu sei que ele vai ressecar o meu cabelo bastante, eu estou usando ele pra lavar o cabelo, tá? Quando eu vou fazer algum procedimento químico, uma selagem, um botógrafo, uma progressiva. Eu estou usando ele, certo? E depois eu uso com o shampoo hidratante. Mas ele é um shampoo desamarelador, tá? Fortalecimento. Ele tem um sistema inovador ácido violenta e 43. Extrato de arroz e brand de extratos. Neutraliza o tom amarelado, dando mais luminosidade para os cabelos louros com luzes ou grisalhos. Eu gostei muito dele, gosto dele bastante pelo fato de não estar precisando usar shampoo anti-resíduo pra lavar o cabelo. Você sabe que shampoo anti-resíduo estraga com o cabelo. E eu faço essa lavagem com shampoo anti-resíduo no meu cabelo a casa há 15 dias, então ele está me ajudando muito. Fora que ele está com uma novinha. Então, eu tenho que usar mesmo. Então, eu estou usando ele, eu usei ele semana passada pra lavar o cabelo. Já com o cabelo preto. Eu usei ele, eu gosto muito dele por causa do cheiro. Eu vou abrir pra vocês verem a cor. Ele é assim, ó. Estou vendo. E ele, como shampoo desmaralador, ele também é ótimo. Ótimo mesmo. Né? Ótimo. Eu gosto dele, o cheiro é maravilhoso. E ele limpa horrores. Eca. Limpa o roxo. O condicionador, eu gosto dele, mas ele não é um condicionador. Ai, que condicionador que hidrata o cabelo. Não. Eu não senti, depois do cabelo loiro, eu não senti aquele shampoo hidratante do que eu estou acostumada, que é o Novex Olor de Ojo. Eu não senti tanta diferença assim, não. Mas eu gosto muito dele. Ele deixa um cheiro maravilhoso no cabelo, tá? E condiciona bem. E o condicionador me custou R$8,90. E o shampoo me custou R$7,90. E o outro queridinho que eu vi algumas resenhas dele no YouTube e eu gostei muito dele. Muito, muito mesmo. Eu vou comprar o kit completo desse shampoo. É esse aqui da Salon Pus. Ô, Salon Ops. Salon Ops Violente. Tem outros deles. Tem pra cabelo vermelho, tem pra cabelos pretos, tem... Como é? Ai, creme de tratamento. Tem outras várias dessa marca aqui que eu vou comprar. Mas esse aqui, gente, me surpreendeu bastante. Esse aqui é o que eu estou usando mais no cabelo de minha cunhada. Por ele não ressecar tanto o cabelo. No cabelo de minha cunhada, tá louro. E eu estou usando esse, tá? Que eu até já mandei ela comprar um. Porque esse aqui está como novinhar. Então, ela está acabando com o meu shampoo. Então, eu mandei até ela comprar um desse. E esse aqui é maravilhoso. Ele tem o shampoo, o condicionador, a hidratação e a... E o creme de pentear. Só que eu não comprei ainda porque eu fiquei com receio. Então, eu só comprei esse aqui pra testar. Mas vou comprar a hidratação. Super recomendo, meninas. Ele é um ótimo shampoo desamarelador. E eu estou usando ele... Eu faço escova no cabelo de minha cunhada uma vez na semana. E eu estou usando bastante ele. Pra poder lavar o cabelo dela. É um shampoo sem sal. Que realça de tom desamarelador. Com violeta flor de complexo. E ele tem proteínas, tá, meninas? Ele dá brilho, hidratação para os cabelos louros, tingidos, descoloridos, guisados ou comestres. Ele é um shampoo de 350 gramas, ml. Aliás, não é grama, é ml. Que me custou 11 reais. 10,99. Pra quem mora aqui em Salvador, ele foi que eu encontrei essa linha da sala Ops. Eu encontrei na Caia Caiada, aqui em Cajazeiro, na Rota da Feirinha. Tanto essa como as outras que eu vou mostrar. Menos uma que eu comprei no shopping do cabelo. Então, super recomendo esse shampoo. Super cheiroso. E a cor dele é assim também. Também é um violeta. Super cheiroso. Super recomendo pra vocês, tá, meninas? E agora vamos falar das máscaras. Assim que eu comprar o resto do kit, eu faço uma resenha só deles pra vocês. Então, vamos lá falar da máscara. Primeiro eu vou começar com a máscara da Fio Restore, que foi a minha primeira máscara desembaladora que eu comprei. Tá? Ela é uma máscara sem sal, pantenol e colágeno. Pra cabelos louros, guisados e brancos. Eu tô olhando, tá? Fio Restore Violete. Eu gosto muito dessa marca, principalmente a progressiva dela. Ela é maravilhosa, eu gostei muito. Tá? E eu comprei a máscara pra testar, mas eu vou comprar o shampoo e o condicionador da máscara. O que que eu achei dessa máscara? É, bom. É, ela é maravilhosa. Eu vou abrir aqui pra você ver. Já tá no final. Eu paguei R$20,90 nela. E ela já tá no final, tá, gente? Ela é assim. Ela é roxa, mas no vídeo parece azul, tá? Ela não é muito consistente, pra vocês verem que tá descendo. Tão vendo? Não é tão consistente assim. Mas, por ser uma máscara desembaladora, ela deixa o cabelo um pouco ressecado, tá, meninas? E eu já usei ela já pelo menos três vezes, pura, sem misturar com nada. E ela agiu bem no fato que ela promete desembalar o fio, agiu super ótimo, tá? Agiu maravilhosamente bem. Gostei muito, hidratou bastante. Mas, ela peca no fato de você sentir os fios ressecados. Essa é a minha opinião. Essa foi a que eu senti, tanto no meu cabelo, quanto no cabelo de minha cunhada. Que, como vocês sabem, quem curta o cabelo de minha cunhada sou eu. E ela usa os mesmos produtos que eu uso. E, assim, eu passei ela no cabelo e tudo, lavei, condicionei, lavei, passei ela no cabelo. E aqui, assim, se o seu cabelo estiver bem amarelo mesmo, bem branco, bem aquele platinado, deixa ela no cabelo no máximo cinco minutos. Não passa disso. Detalhe, use luvas, porque sua mão fica um pouco roxinha. Mas, depois sai. Depois de umas três lavadas, sai. Né? E, assim, eu achei que ela ressecou bastante o cabelo. Esse cabelo é um pouco ressecado, mas ela hidrata bem. O cheiro dela, eu não gostei muito do cheiro. Tem um cheiro de meio de remédio, não sei o quê, mas eu gostei. Pelo preço, um pote de 400 gramas, ela rinde bastante, né? Eu coloco duas colheres dela e misturo com duas colheres de creme. Eu agora estou fazendo assim, tá? Porque, senão, o cabelo fica super ressecado, fica ruim de trabalhar, para escovar, então, nem se fala. Às vezes, nem o condicionador dá jeito, né? Ah, e o que eu estou fazendo com ela agora? É uma dica que eu dou a vocês. Se vocês comparem uma máscara desamaladora e acharem que o cabelo ficou ressecado depois da máscara, eu misturo duas colheres de sopa dela para uma colher de creme de hidratação. Eu procuro o clipe mais hidratante que eu tenho e uso ela. E deixo no cabelo mais ou menos uns 15 minutos e retiro. No meu cabelo, no cabelo de minha cunhada, que não está tão pratinado assim, tá? Mas, para o teu cabelo que é muito pratinado, eu aconselho vocês ficarem só 5 minutos. Porque, senão, vai chumar. Certo? Vai ficar roxo. Então, eu recomendo ela. Eu gostei muito, principalmente pelo preço. E eu vou comprar o shampoo e o condicionador dela para testar. E a última, que não é vendida em loja nenhuma, você só encontra em site, é a Platinum Blood. Blood? Brand? Sei lá. Da Forever Lease, que é essa aqui, tá? Que eu até comentei no vídeo de comprinhas que, na foto, eu vi um pote enorme, né? Mas, quando ela chegou para mim, o pote tem 250 gramas pequenininho. Esse aqui meu tem 400... É, é pequeno. Tá? E ela contém pH 4,5. Efeito patinado, ação antioxidante, hidratação profunda. É, uva rosé, mistilho. Forever Lease Profissional Platinum Blonde. Que é essa aqui. Que, é claro, eu vou comprar o Botox e o shampoo da mesma linha. Aqui tem o Botox da mesma linha, que essa aqui da Forever Lease. Eu vou comprar mês que vem, se Deus quiser. E eu já usei, tá? Usei no cabelo de minha cunhada. E, gente, essa aqui, com máscara desamareladora, ela é maravilhosa. Eu pintei o cabelo de minha cunhada, novamente, tá? Pintei não. Eu dei uma massagem com a tintura que eu tinha aqui, porque já tá começando a oxidar, já, o amarelo. Ficou já amarelada, já. Então, eu peguei a tinta grafite que eu tinha usado no cabelo dela quando eu fiz as luzes. Botei uma OX de 10 e pintei o cabelo dela. E deixei mais ou menos 10 minutos. E tirei. E vim com essa máscara que eu usei. Ela pura no cabelo de minha cunhada. E o resultado foi excelente. Eu passei a máscara e deixei agir por 10 minutos. E deu um resultado maravilhoso. Eu gostei muito dela. Ela não deixa o cabelo ressecado, tá? Deixa o cabelo super cheiroso e hidratado. Ela é bem consistente. Bem consistente mesmo. Essa aqui é bem consistente mesmo. E ela, gente, ó. E ela mancha a mão. Mancha a mão. Essa aqui mancha a mão mesmo. Tem que usar com uva. Eu só achei ruim porque veio bem pouquinho. E eu paguei nela, acho que 23 reais. Eu comprei no shopping do cabelo. Eu paguei ela 23 reais. Tinha um kit lá com o shampoo e a máscara. Que ia me sair por 33 reais. Mas aí, como eu quis testar, eu comprei só uma. Mas depois eu vou comprar o kit completo do Platinum Blood. Da Forever's. E super recomendo, gente. Se vocês puderem comprar essa máscara aqui. Ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Tá. E eu tô comprando algumas máscaras pra poder testar. Né? Pra eu indicar a vocês. As meninas tão me comprando muito o vídeo. Ah, Lili, você prometeu vídeo pra cabelo loiro. Você prometeu vídeo pra fazer vídeo dando dica pra cabelo loiro. Né? Então, gente. Eu tô procurando algumas máscaras mais em conta. Porque você sabe que... Máscaras, shampoos, pra quem tem cabelo loiro, gente. É super caras, tá? Então, eu tô procurando onde eu moro algumas máscaras mais em conta. Tô testando. Pra vir trazer pra vocês, tá? E essa linha da Fio Restore, ela tá boa mesmo. Ela tá maravilhosa. Né? E ela tem a linha completa. Shampoo, condicionador e hidratação. Da Gota Doura também tem. Shampoo, hidratação. Da Ops também tem. Eu vi outras marcas lá, tá? Num valor até 30 reais que eu vi lá na Caiacaiada. E eu vou comprar pra trazer pra vocês fazer resenha. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Da minha diquinha pra vocês. E até o próximo. Beijinho, beijinho. Ah, antes que eu me esqueça. Eu anotei no papel porque senão as meninas me matam. E, gente, desculpa, tá? Mas eu tenho que mandar beijos. Eu vou mandar beijo pra Josi Edgar, pra Rose Rodrigues, pra Márcia Franciele. Que elas tão nos meus comentários do meu vídeo me pedindo beijo. Lili manda beijo pra mim. Lili manda beijo pra mim. Lili manda beijo pra mim. Então, um beijo pra vocês que me pediram beijo. Beijo, não. Pediram beijo, tá? Então, um beijo enorme pra vocês que me pediram beijo. Desculpa, meninas, que eu tô devendo um vídeo de alguma coisa. Eu não tô fazendo muito vídeo, assim, mostrando como é que faz, né? Porque aqui em casa tá uma bagunça. E agora com essa coisa de montar um salão, tá pior ainda. Porque, como vocês sabem, tem um vídeo aí do tour pela minha casa. Você sabe que meu castelo é pequeno. Então, pra acomodar algumas coisas aqui, tá sendo meio complicada. Então, eu tô tão pouco sem tempo pra poder gravar vídeo. Mas, eu vou voltar já a gravar vídeo pra vocês de hidratação, maquiagem e outras coisas, tá? Que eu tô devendo. Maquiagem, eu não sei como é que eu vou fazer. Porque eu tirei totalmente a minha iluminação, tá? E eu só tô só com aquela luminária que eu fiz. Então, ficou mais ainda complicado a gravar vídeo, né? Então, eu vou ver o que eu faço aqui. Essa semana eu vou me organizar direito. Eu vou fazer outra luminária. Pra poder aí, tá encaixando o local legal. Pra gente tá gravando pra vocês. Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fio com Deus. Bye, bye. Que eu fui.